e olha o ganso dando comida pela tilapa dando comida tilapa ó ó ele pega na vasilha e dá para tilapa e olha só que sendo mais linda ó ó pega e dá para ela e como que a natureza é bonita em dizer que coisa mais linda ó e os animais e tem consideração outro ó e ela tá pegando a comida na dano no peixe E aí 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 e os animais protegem o outro e aí para vocês verem que coisa mais linda E aí